Fala galera, beleza? Daqui quem fala é o João com mais um vídeo pro canal e dessa vez galera Eu vim aqui trazer pra vocês mais um vídeo de mod e no vídeo de hoje eu vim trazer o mod das espadas Esses espadas com poder. Bom, você vai instalar o mod script aí das espadas aonde tiver Normalmente estará na parte do download, né? E também você vai instalar a textura e pack Eu quero fazer um negócio aqui, sei lá, a minha skin aqui que eu tô sem a minha skin, galera Aqui, achei ela E tá chovendo aqui muito, galera Parece que você vai mandar chover pra nós Deixa eu entrar aqui Substituto Beleza, vamos pegar essas espadas Eu queria o Log Block Launcher Aquele que a gente tava usando na 0.9.5 Que tem como uma sales craft Por causa que essa daqui é muito ruim Eu queria aumentar essa barrinha aqui pra eu colocar mais ícones Bom, vamos spawnar uma vaquinha aqui Espada de slime Mata essa vaquinha com dois Machete Deixa eu ver Dois E dropa aí que tem um mesmo De cristal Isso vai dar na hora Não Não matou na hora Oh, doido Caraca, espada de machete viu É de cristal Não, é de cristal viu É de machete Pera aí Oh Que loucura Que cristal Tipo que é Eu não sei Espada de zafiro Não Quero um adulto Aí Mata na hora também Zafiro Vamos pegar mais Zafiro Ruby mais Ruby Opa, faltou mais uma Opa, faltou esta de É o diablo Deixa eu botar aqui Noite Noite Dia Noite Beleza Botar uns Vamos bater aqui ó Zafiro Uma só também Ruby mais Mata na hora Só Só rubi Nossa Mata na hora também Esse de o diablo também Vamos pegar as outras Galera Eu não sei se dá pra gravitar Essas paranaui aqui Eu não sei mesmo O cara não explicou no vídeo Se tem como Vamos bater aqui Estou matando tudo de primeira A stone Vem cá Vem cá Vem cá Danado Batei Nossa Esse bicho é muito feio Esse porco De ninja Peraí Vamos ver Dois Também Aqui Placenteira Nuclear Meteorito E de ouro Vamos ver Placenteira Sei lá Placentara Sei lá Tô nem aí Nuclear Nuclear He Placentara Ainda bem que isso daqui é um fete Vamos ver esse meteorito Mesma coisa Eu acho Só um buraco menor ali Tipo se fosse uma nuque Mesmo Vamos ver que agora é de ouro Se salto mortal africano Aí Matamos Eu acho que Peraí Deixa eu ver Até esse porco Nossa Dois Quilhas Espada de ferro Mais Espada de pedra Mais Espada de madeira Mais Eu acho que Aquilo ali é espada de osso Isso daqui é espada de osso Né Nas aeropola Acontece Isso daqui é de minerais Não tem mineral Mas se eu colocasse um bloco de diamante Que ia ver Vamos ver Deixa eu botar aqui Nossa Tá ficando muito rápido De noite No criativo Ó De ferro Mata em dois fios A de pedra Também Mata em dois fios A de madeira Também mata em dois fios Nossa senhora Nem Cara Foda aí pra mim Espada do ender Você vai clicando No chão Você vai ser No teu transportador Ó Se você sair Correndo assim Ó Ó Como é que você saiu Você é da enrascada Só que o problema É que Gasta muito rápido Espada de vida Eu não vou Trocar Porque eu vou Por outro Espada de pico Ela vai tirando tudo Galera Não sei como é Que era Nossa senhora Já tá ficando de noite De novo Já tá ficando de noite Já tá escurecendo Aqui a Paranauê Tá Espada de lava Vai spawnar uma lavinha Aqui Dois blocos Por cima dele É um só Dois blocos Foi de altura Que ela tem Beleza Agora Falta espada de água Espada de diamante Mais Espada meteorito Espada de fuego 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 Xabal Xabal Meteorito Mesma coisa Que a outra De diamante Mais Matou na hora E a espada de água Mesma coisa Da de lava Vai ter Vai spawnar um bloco Acima Beleza Assim Isso eu acho Que é bom A espada de água Pra você Que tipo Vai matar Um Um boss Assim né Quando tiver Bosses né Galera Se tiver Bosses Na 0.10 E tipo Usar isso Nele Pra ele Tipo Afastar E depois Você pega Uma outra E chapa Ele todo Entendeu Então Passa no canal Dos meus parceiros Passa também No canal Do Cauê Então é isso Galera Fui We'll be coming back For you One day Outro